Tão, 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 está ouvindo? Está batendo? Alguma vez você já se perguntou se a pessoa que você mais admira se tornasse a que você mais odeia? Blake, Blake, primeiro de abril! Eu odeio ele! Uma relação delicada entre pai e filho Uma história que poderia ser sua Baseada em fatos reais Quando você viu seu pai pela última vez O passado e o presente se unem para uma nova chance Sessão Family Domingo, 8 de agosto, 6 da tarde Para curtir juntinho HBO Family